Quando eu tô escoltar, é ele que já vai tá tocando, viu? DJ TK, brabo pra caralho DJ Dazinho, tô aqui Vai caralho, porra Aê, joga pra trás, joga pra frente, joga pra trás Joga pra frente, joga pra trás, joga pra frente Eu chamei as braba, eu vou chamar aquelas gostosas Aquelas que vai na academia, tem as perna grossas As que veio de shortinho, aquelas que é da hora, vai Taca a buceta na pica que eu taca a piroca na tua, Jojo Taca a buceta na pica que eu taca a piroca na tua, Jojo Taca a buceta na pica que eu taca a piroca na tua, Jojo Taca a buceta na pica que eu taca a piroca na tua, Jojo Caralho, senta, relaxa, vai Senta, relaxa, trava na vinheta A pica 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 Vai caralho porra Aê joga pra trás, joga pra frente Eu chamei as braba, vou chamar aquelas gostosas Aquelas que vai na academia, tem as perna grossa As que veio de shortinho, aquelas que é da hora Vai, taca a buceta na pica que eu taca a biraca na tua Caralho, senta, relaxa vai Senta, relaxa, trava na vinhaca, pomba da bunda Quando ela tá louca, ela fica buzuda Vai, senta, relaxa, vai Senta, relaxa, trava na vinhaca, pomba da bunda Quando ela tá louca, ela fica buzuda Vai, senta, relaxa, vai Ela vira com a pomada, puta, quando ela tá louca, ela fica abusada, vai